Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente a Stickman Dismounting, pessoal, eu espero que vocês tenham aí um ótimo 2022, estamos voltando a gravar aqui, eu não sei nem como é que faz isso, demorei um tempo aqui pra aprender, de novo, apesar que eu só fiquei 7 dias, mas quem faz vídeo todo dia sabe, você faz vídeo todo dia, aí você fica 7 dias sem fazer, você fala, nossa cara, que mundo esquisito, parece que eu preciso voltar a trabalhar, então vamos lá, antes eu comecei a farmar umas moedinhas aqui nesse jogo, e eu farmei um pouquinho, tá, e eu vou explicar como eu fiz isso, porque foi uma cagada, eu tô literalmente com quanto? 2.960.000 moedas, mas fala, ah, você tá usando shit, não tô, eu tenho provas aqui, o que aconteceu? Eu tava jogando, eu tenho uns replays aqui pra mostrar pra vocês, aí eu gravei aqui, ó, o bug zero, tá, porque eu comecei a testar algumas coisas, e aí eu comecei a ver aqui, ó, por exemplo, se eu começasse com a motinha, essa lambreta, nessa posição, quando explode, aconteceu isso aqui, ó, aconteceu isso aqui, ele foi girando, 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 bateu, e o bicho ficou meio preso, tá ligado? Eu falei, hum, será que eu consigo reproduzir isso? Porque foi uma coisa assim, eu tava tentando fazer um início controlado, pra gente poder sempre executar se tiver algum bug, eu fui testando as partes, porque eu vi que muitos bugs na internet é quando uma peça da máquina, ou do transporte, né, entra no bicho e fica fazendo ele rodopiar que nem louco. E aí eu tenho o segundo bug, eu fui tentando, foi até rápido, umas 5, 6 tentativas, a gente já chegou no bug insano aqui, o bug insano, aonde a gente fez a mesma coisa, literalmente começou, e aí batia nas TNTs, e grudou, ó, e aí grudou, eu falei, ah, legal, consegui fazer de novo, só que ele bateu a perna dessa vez, você viu? E não quebrou, e aí ele começou a fazer isso, ó, ele começou a fazer isso, e aí, olha o score, olha o score, se liga, 58 mil, e continuou, e a gente, e aí eu falei, nossa, legal, bugou, só que eu fiquei, cara, será que vai voltar? Também tem esse ponto, porque se, se não parar, porque agora a gente tá com 300 e poucos mil, né, se isso aqui não parar, não tem como pegar os pontos, eu não posso clicar, porque ele só tem um botão ali, reset, né? Aí eu fui fazendo, e aí ele soltou, teve uma hora que ele pegou e soltou, foi batendo, batendo, eu falei, opa, então tem um potencial aí, porque eu não vou ficar bugado pra sempre, e aí eu ganho a quantidade de pontos aqui necessário, eu ganho, acho que nesse aqui, sabe, umas 7, 8 mil moedas, acho que até mais, eu ganho, sabe, umas 15 mil moedas, não lembro, só que aí eu continuei fazendo, eu continuei fazendo várias vezes, e deu o bug várias vezes, 400, 500 mil pontos, mas aí veio esse aqui, o super bug, deu um bug incrível, que eu fiquei, eu literalmente fiquei 45 minutos, girando, tanto, ó, que demora pra carregar até, tá um loading aqui, mas não, será que vai carregar? Eu não sei, ok, carregou, demorou um pouquinho, mas carregou, mas basicamente é a mesma coisa, você dá o play aqui, deixa eu acelerar, quando bateu, travou ali no pescoço, eu nem tinha achado que ia dar alguma coisa, porque parecia que tava meio solto e tal, mas ele caiu e continuou a rodar, continuou a rodar e tava no meio do tórax, os outros estavam no pescoço, a máquina nem ficou, meu irmão, ficou muito tempo, eu tô acelerando aqui no máximo, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, e ele ficava rodando, eu falei, ih, caraca, não tá, não tá parando, porque passou do recorde já, ó, bateu um milhão de pontos agora e não tá parando, eu falei, bom, tá bom, deixa aí, vou tomar um banho, fui tomar um banho, voltei do banho, tava assim ainda, ó, pra vocês terem uma ideia, nesse momento, deixa eu dar um pausa aqui, que eu não consigo nem ler, a gente tá em 4 milhões de pontos, tá, e olha aqui a barrinha, onde é que tá, tá no começo o negócio, e foi, e foi, e girou, e girou, e girou, cara, girou muito tempo, sério, eu acho que, eu acho que deu mais que 40 e poucos minutos girando, Duas horas depois Sim, ainda tá girando, se você ainda, tipo, eu não vou deixar mostrando isso aqui pra vocês, né, porque não faz sentido, mas ele tá girando, e eu já tô aqui apertando pra acelerar faz uns 3 minutos, então, ele, eu achei que não ia parar, tá, esse que é o ponto, eu falei, ih, maluco, aí ferrou, aí eu peguei, isso aí, eu fui ver TV, fui ver outras coisas, fui fazer coisas, quando eu voltei, ainda tava girando, tipo, eu falei, ah, mano, vai zoar, mas eu falei, eu não vou desistir, vou deixar, já estamos em 40 milhões de pontos, E aí o que aconteceu, eu saí fora, eu meio que saí, eu falei, deixa aí rodando, deixei rodando e fui embora, voltei 3 horas depois, tinha parado, mas eu não vi como soltou, eu vou ver junto com vocês aqui, como é que ele se soltou nessa armadilha aí, porque, ó, 86 milhões de pontos, vamos chegar nos 90 já, e eu não vou quebrar nunca mais o recorde desse mapa, né, a verdade é essa, vamos ver como é que se soltou, opa, vamos ver, vamos lá, olha aí, bateu, bateu, e... O bagulho cansou, ah, ué, ele voltou a girar ainda, eita, peraí que, ah, ele mudou, alguma coisa, não sei, alguma coisa aconteceu, meu Deus, vai parar, ah, vai soltar, parou, parou por vontade própria, eu achei que tinha quebrado essa parte aqui, mas fizemos aqui 95 milhões de pontos, E com isso, quanto mais pontos você faz nesse jogo, mais moedas você ganha, então agora basicamente eu posso comprar tudo, tá, essa é a verdade, e eu vou começar comprando todos os mapas, eu primeiro quero ver o que, o que, né, cada um dos mapas, colocar, eu não sei o que, que veículo colocar, deixa eu ver, vou colocar a moto aqui, vou começar só assim, vamos ver o que que é isso, é let's dance, tipo, vamos dançar, ah, ok, não sei, e a gente tem que quebrar também parte de veículo, então é bom a gente jogar, eu quero jogar mais fraco, cai aqui, ó, vamos ver, foi, ele fica um monte de bagulho subindo e descendo, É isso? É, tipo, não parece ser tão bom, né, eu sempre falo, a reta ou a rampa, são os melhores, mano, até agora eu não achei um mapa, seja nossa senhora, que delícia, que incrível, vamos ver, Monsters Joy, a mandíbula de um monstro, vamos comprar isso aqui, vamos dar uma olhada, eu vou jogar o cara assim, ó, pronto, vai deslizando aí, meu filho, ok, ah, ok, o bagulho fica fazendo assim, fazendo assim, e ele clipou, Deveu que ele passou por dentro do negócio, ou seja, também, whatever, vamos ver se a gente acha algum, tenho mais sete mapas bons aqui, vamos ver, pêndulos e ventiladores, vamos dar uma olhada, vamos comprar isso aqui, vamos ver, eu vou comprar os personagens também, vou comprar o Iron Man, vou comprar o Black Death, como é que é, o Venom e o Grande, é só um bonecão, é isso? Tá, vamos colocar ele no carrinho assim, e acelera, vai, ué, travou? Por que que ele travou? Ah, vai, ele tá travado, não entendi, eu não entendi, vamos, vamos, peraí, será que o zumbi, pega o, ah, ué, o Grandão trava? É isso? Vou acelerar, ok, temos o pêndulo, achamos o pêndulo, eu quero ir com o foguete, peraí, eu vou pegar de novo aqui, eu quero colocar o foguete, vamos lá, vamos acelerar esse foguete aqui, bora, vai por baixo, quero ver o que vai acontecer, uou, ok, muito bom, até agora maravilha, ai, vai, 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 cai aí, que eu quero ver o que tem dentro, aí, boa, obrigado, ventiladores, ai, ok, até que esse é interessante, porque ele tem uma queda boa no final, esse é bacana, gostei, a gente tem que quebrar mais veículos, mano, vamos colocar a moto foguete, pronto, aí acelera com tudo, vai, mas vai acertar o pêndulo, não vai? Até agora nada, ah, meu Deus, ah, ó, legal esse aqui, hein, porque ele vai batendo de um lado pro outro, achei interessante, principalmente pra quebrar veículo, como aqueles ventiladores ficam rolando, ó, a gente quebrou aqui em quatro partes esse último, deixa eu colocar mais um último veículo, o carro foguete, vou colocar em outra pose aqui, de pé, ah, vai acertar, né, vai acertar a cabeça dele no pêndulo, uh, ah, 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 eu não vi o que aconteceu, a minha, ele tá seguindo a minha perna, Nossa, tá quebrando o carro ali, vamos ver, quatro partes, pô, quebramos em nove partes, dá pra terminar isso rápido até, ah, esse mapa aqui é legal, eu até gostei dele, ah, foi, ah, 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 meu Deus, sobrou um antebraço, é só isso que eu tenho agora, nossa, olha os pedacinhos, cara, eu dividi em muitos pedacinhos, tá bom, quebrou em quantas partes, em bastante partes, né, esse carro aqui é legal, nesse mapa gostei, ah, nossa, olha isso, cara, é muito, ó, voltei pro carro, o carro todo quebrado, eu, tô que nem o perna longa, pica-pau, né, quando explode tudo, sobra só o volante com as rodas, foi isso que aconteceu, apesar que eu não sei nem pra quê, ah, não, eu não sei nem pra quê, eu tô fazendo isso, o objetivo, tá ligado, de novo, eu sou, eu sou um antebraço, é só isso que eu sou, ó, eles tão jogando tênis comigo, Ok, caraca, tá contando ponto ainda, vai ser meu recorde isso aqui, ah, agora acabou, 76 mil pontos, eu não sei pra que que eu tô querendo ganhar moeda, tá ligado, porque antes o objetivo era ganhar moeda, mas veio que agora eu tenho todas as moedas, vamos ver mais um aqui, mais um não, vamos voltar pro menu, vamos dar uma olhada aqui, o que que é o próximo, ah, temos um chuveiro de flechas, gostei, vamos ver o que o chuveiro de flechas faz, eu já vou tacar direto no veículo aqui rápido, vamos colocar a moto, vai, acelera, acelera com tudo aí, vamos ver, opa, tem uma rampa, Ok, eu sou imortal, as flechas não fazem nada, caraca, tem uma rampa, velho, peraí, eu quero testar uma coisa agora, vamos voltar pro, vamos de novo, eu quero colocar props, ah, garotinho, eu vou colocar os foguetes aqui embaixo, e eu quero tacar ele bem devagar, não quero tocar tão rápido, ele tem uma rampa, mas eu quero que os mísseis fiquem acertando ele, e por que que a flecha não me acertou, né, esse jogo tem muito bug, gente, sério, vamos mudar o personagem, eu quero saber por que que o gordinho não consegue, ele trava, ele parece ter um bloqueio, não sei o que tem, Vamos ver aqui, eu quero colocar veículo, eu vou colocar caminhão, pronto, eu tô com o caminhão e os negocinhos ali, vamos ver se isso aqui vai, bora, aí, mano, tem bug esse gordinho, o gordinho tem bug, ah, não, aí não, vamos ver aqui, eu quero colocar o Black Death, boa, vai lá, Venom, acelera o carro, agora ele passa, quer ver, ó, não, tá travando, ah, por causa, tá vendo, tem muito bug, mano, eu coloquei os negócios de foguete que tem esses bugs, aí é zoado, aí é zoado, zoado demais, mano, eu não sei por que que tem esses bugs, sério mesmo, não é possível, Será que é só aqui que eu tô jogando num emulador de PC, será que é por isso? Deixa eu ver se agora ele vai, eu vou acelerar eu mesmo, vai, agora vai, né, ok, beleza, vai, ó as flechas, ok, as flechas também não pegam em nada, ok, explodiu, que pelo menos eu quebrei o carro em várias partes, que era isso que eu precisava fazer, né, pra ganhar moeda, sendo que eu não preciso mais de moeda, vamos trocar de fase, porque essa fase não funciona, ah, escolha o seu caminho, vamos ver, escolha o seu caminho, vai, eu vou acelerar eu mesmo, vai, acelera, vai Venom, vai Venom, Vai Venom, vai Venom, vai Venom, aê, peraí, eu vou, eu vou, eu vou pra lá, ah, eu vou, eu vou, ok, interessante, ai, grudou na bunda aqui, ah, ah, ok, beleza, legal, hein, eu gostei dessa fase, que ela tem um percurso, tá, vamos pra próxima já, vamos, vamos, vamos olhar tudo aqui, vamos olhar tudo, três buracos, talvez a gente caia em um, né, não sei, vamos, vamos colocar o carro-foguete, vai, meu filho, Ui, ok, esse é o primeiro buraco, ah, sem graça esse buraco, hein, sem graça, sem graça esse buraco, eu vou ter que ir com o foguete, meu, eu sei que tinha uma pose, não tinha uma pose que ele ia pra cima, eu não lembro, essa aqui, vai, 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 ok, me joguei pro próximo buraco, talvez, não consegui chegar até o próximo buraco, como é que eu vou chegar até o próximo buraco, dá pra colocar props? Então, mas daí eu não tenho, tá ligado? Eu não tenho como colocar as rampas, como é que eu vou chegar no próximo buraco? Já sei, nós vamos voando, ah, nós vamos voando, voando, beleza, vamos ver se a gente consegue fazer isso dar certo, coloca veículo, coloca a moto-foguete, eu acho que essa pode ser a melhor das opções, aí, ó, boa, garotinho! Boa, 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 passei do segundo buraco, ah, boa, o terceiro buraco, eles enfiam coisa nos orifícios aqui do personagem, tá bom, próxima fase, até que interessante, mas se tivesse a rampa, né, eu não consigo usar a rampa, escadas e buracos, vamos lá, comprei o último mapa aqui, a gente ainda tem 2 milhões, vamos lá, o que que eu tenho agora, vamos colocar um, vamos colocar o foguete aqui, ó, carro-foguete, muda a posição, não, vai, acelera, bora, escadas, Ok, ai, 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 flechas, essas flechas também não pegam, elas, elas diluam, às vezes pegam, às vezes não, vamos de novo, dá pra colocar props? Não dá pra colocar props, acelera com tudo, irmão, vai, levanta os bracinhos, ah, meu Deus, ok, grudou as bombas na minha cara, ah, ok, ah, ó, esse mapa aqui é legal, dá pra fazer bastante pontuação e eu nem fiz nada direito, não tá caindo o primeiro buraco, vamos ver, tem um primeiro buraco aqui, Eu quero ver se eu consigo só rolar escada, ó, ok, cai, isso, o que que tem nesse buraco aqui? Dinamite, tá bom, ah, beleza, legal, eu achei interessante, esse mapa aqui é interessante, deixa eu olhar mais uma coisa aqui, o que falta a gente comprar? Tem isso também, o que falta a gente comprar? Eu quero comprar os levels, ah, editor, uh, dá pra gente fazer o próprio level? Interessante, hein, vamos no editor, novo level, morte rápida, não dá pra colocar acento que eu tô no PC, morte rápida, uh, ó, interessante, hein, dá pra colocar piso? Interessante isso aqui, gostei, vamos colocar aqui, ó, assim, pronto, esse primeiro bloco, ó, legal, mano, gostei, é, pera, eu tô, eu tô colocando errado? Tava, tava colocando errado, coloca assim, na beirada, na berola, eu quero deixar na berola, eu quero ver o que a gente pode colocar aqui, boa, vamos descer tudo, e aqui embaixo, não dá pra chegar embaixo? Como não dá pra chegar embaixo? Tá, peraí, a gente vai fazer um esqueminha, então, tá, eu coloquei um colchão ali embaixo, eu quero que ele seja ejetado, vamos ver se vai funcionar bem isso aqui, só quero dar um totó, isso, só cai, isso, agora vai cair nas bolotas, certo? Vai, ah, que gostoso, e ele continua girando, continua girando, e cai mais pro lado, é, foi, né, vamos fazer o seguinte, vamos editar, vamos editar de novo, ele vai ficar parado aqui, porque eu quero, eu quero é isso, eu quero uma cama de TNT, por favor, Fala que vai funcionar, mano, fala que funciona, pronto, terminei, certo? E deixa jogar, vamos ver, joga, ah, não, os bagulho caem, velho, aí é zoado, os bagulho caem, mano, aí é ruim, tá, vamos ver a criação dos outros, vai, é muito chato criar level aqui, muito chato, tá, vamos pegar aqui os melhores dos melhores, eu quero ver, esses são os melhores dos melhores, é isso? Ah, o mais popular, vamos, pelo menos, a parte popular, deixa eu ver, ah, vamos pegar esse, troll na mafaka, ah, vamos jogar, antes de dar nota, né, vamos ver qual é que é isso aqui, ah, a gente vai só começar, vamos ver, ah, mano, o cara... Eu não entendi o que aconteceu, cara, o meu jogo é muito bugado, sério, tá, deixa eu ver mais um, a gente podia fazer um esquema onde vocês fazem uns levels aí pra mim, hein, seria legal, se vocês quiserem fazer uns levels pra mim aí, coloca nos comentários o nome do mapa, pra eu procurar, eu não sei se eu consigo procurar, mas a gente tenta. Ó, tem até o level do Among Us, vamos dar uma olhada como é que é, vamos ver, vai, meu Deus, o que aconteceu? Vai, Jesus, fui pego pelo impostor, meu Deus, por que que eu tô sendo sodomizado assim, pela parede? Muda a pose, mano, não importa o que aconteça, eu sou jogado pra esquerda e eu fico ali, ó, tá bom, vai, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais vídeos de Stickman Desmounts, se vocês quiserem eu trago mais levels, né, eu fico procurando uns levels mais interessantes, ou a gente vai vendo alguns aqui, qual a loucura que acontece aqui, tá bom? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, senta o dedo, botou no like, estamos de volta agora, eu espero, né, eu espero que eu volte agora de verdade, ainda também é estranho gravar, tá esquisito, e só foram sete dias sem gravar, vê que loucura, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo, tchau!